Estamos começando mais um Trocando Ideias, hoje recebendo Fernando Branche, poeta, roteirista, escritor, quer dizer, músico, tem uma lista enorme de coisas, né, Fernando? Você já foi direcionando desde muito cedo para essas questões? Você vem de uma família muito grande, essa discussão artística já era intensa dentro de casa? Ela era bastante intensa no sentido que, meu pai tinha uma biblioteca enorme, meu irmão mais velho lia muito, gostava de música, quer dizer, literatura e música, por exemplo, foram duas coisas que sempre estiveram presentes na minha casa. Desde pequeno, porque pequeno era ouvir o Rádio Nacional, depois, quando eu fui para Belo Horizonte, que eu vim de Diamantina e aí comecei a conhecer disco, ouvi a rádio, a Rádio Confidência lá, que tinha programação boa na época, né? Então, quer dizer, essa coisa cultural sempre teve presente na minha vida, quer dizer, mas as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Mas não era uma tradição, né? Música, exatamente, poesia, não era uma tradição na sua casa? Não, não, porque o meu pai era o juiz, né? Sim, você também fez direito, né? É, eu fiz direito, quer dizer, eu fiz a faculdade de direito, né? Me formei lá e tal, mas aí é uma história, é o seguinte, eu fui fazer direito porque na época as outras faculdades não eram tão boas, eu ainda estava muito iniciando lá, negócio de jornalismo, filosofia, história, geografia, essa coisa das chamadas humanas, né? E quando eu fui fazer faculdade, quem não fazia engenharia e medicina fazia direito, então, todo mundo de jornalismo, de literatura, de música, de teatro, fazia direito. Então, era o ponto de encontro do pessoal da cultura de Belo Horizonte, né? É, agora tem o lado poético que a gente passou a conhecer muito melhor, né? No seu lado de músico, de compositor, né? Que aí veio principalmente nessa parceria com o Milton, no Clube da Esquina. Como que foi todo esse processo de descoberta pra você? Foi uma descoberta ou foi? Aconteceu? Aconteceu, porque na realidade, quer dizer, eu era um estudante pré-universitário, que aí gostava de música, literatura, cinema, essas coisas todas, e fiquei conhecendo o Milton através de amigos comuns, a cidade era menor, Belo Horizonte, e os pontos de encontro também eram menores, eram poucos, né? Então, a gente ficou amigo e a gente começou a circular e ele já era um compositor, já cantava na noite, tocava e tal. Até que um dia, então, ele me mostrou uma música e me disse que achava que aquela música não era nem boa pra ele, não era o tipo das letras que ele fazia, nem do Marcio Borges, que ele achava que eu que devia fazer. Então, na hora, ah, o que é isso? Não tá nem pensando nisso, né? Então, eu acabei fazendo a letra e ele acabou ganhando o festival com essa música. Foi Travessia, né? Travessia. E aí, quer dizer, aí o negócio andou, né? Foi aí que eu entrei na profissão, né? Pois você, em que momento, assim, foi nesse festival, quando o Travessia despontou mesmo, que você realmente decidiu, eu quero seguir essa linha da música mesmo? É porque a partir daí o Milton já assinou o contrato com o gravador, aí já me mandou uma segunda música. Quer dizer, aí a coisa foi andando, aí foi andando. E outros artistas não tinham jeito mais, né? Agora, eu falei um pouquinho sobre a revista O Cruzeiro também, né? Que é uma outra vertente sua, né? Escrever para uma revista, o lado jornalístico, como que foi essa experiência? É engraçado que tem a ver com a música, porque eu estava tentando mudar para o Rio em 69 e procurar emprego e fazer faculdade lá. E aí a coisa tumultuou, eu acabei arrumando um emprego, eu fui trabalhar na primeira na editora da revista O Cruzeiro. Mas eu vi que ficou inviável, quer dizer, eu ia ter que trabalhar dois horários, estudar à noite, e o que eu queria fazer no Rio, que era fazer música, eu não ia fazer. Então, aí eu pedi uma transferência para a sucursal de Belo Horizonte. E aí lá só era revista mesmo, então, e aí eu conheci pessoas maravilhosas e comecei a fazer reportagens, né? Principalmente, eu circulei em Minas Gerais inteira, né? Para fazer reportagens para a revista O Cruzeiro, o que me serviu, inclusive, para fazer algumas músicas, né? E às vezes é difícil, né? Essa questão do texto jornalístico cortar, né? Você não consegue colocar todas as informações ali porque não tem espaço, isso é muito complexo, né? É, não, mas na realidade, desde daquele tempo, eu já era bem sintético, assim, eu conseguia... Você já tinha essa positividade. É, uma coisa que a letra de música ajuda muito, mas que eu sempre, assim, eu escrevia, conseguia colocar tudo no espaço que eu tinha. E a revista era ilustrada, quer dizer, tinha muita foto e tinha um espaço no texto. Então, eu nunca escrevi textos enormes, sempre eram textos bem sintéticos, né? Com certeza. Uma outra questão que eu quero falar com você é sobre a política nesse período que você escreveu, que era muito conturbado. Mas a gente vai falar isso logo depois do intervalo. Trocando ideia, volta já. Estamos de volta com o Trocando ideia. Hoje recebendo o Fernando Branche. Fernando, no bloco anterior a gente falou, eu comecei a falar sobre a questão política do período que você escrevia, né? Tanto enquanto compositor, quanto jornalista, né? Você pegou o período da repressão militar e que se escrever era uma coisa... Não podia falar qualquer coisa. Você pegou realmente uma parte muito difícil nesse processo? Ou não te referiu tanto? Não, quer dizer, eu falava as coisas de uma maneira que... Muito claramente, eu não usava metáfora nas coisas do Cruzeiro. Eu tenho experiência, por exemplo, aqui em Ouro Preto, por exemplo, uma das coisas que eu sempre cobri aqui foi o Festival de Inverno mesmo. Eu vinha, passava aqui uns 10 dias, conversava com todo mundo, frequentava tudo, depois voltava e escrevia. E, na realidade, o Festival de Inverno naquela época era a coisa da juventude e da liberdade contra exatamente o que o país estava vivendo. Então, assim, mostrando o clima de liberdade de ouro preto, de uma certa maneira, eu conseguia dizer que aqui que estava a coisa certa e não era em Brasília e nem... Tinha algo de diferença. Outra coisa que eu fiz aqui também, e aí já no auge mesmo da ditadura, acho que é Médici, né? Foi, eu vim aqui com o Juvenal Pereira, a gente fez uma matéria com o Julien Beck, do Livre em Fiatra. Sim. Então, a gente fez uma matéria enorme com ele, fomos até a Saramenha, que ele estava fazendo um espetáculo lá, filmamos, conversamos, saíram várias páginas. Você conseguiu publicar? Porque eles foram expulsos, né? Não, mas foi antes, foi um mês antes. Pouco antes. É, tanto que no diário da Judite Malina, ela fala assim, ó, boa, até o Cruzeiro, que era tão a nossa favor, agora também está entrando essa cor policial, que, na realidade, quando a coisa virou policial, não era eu mais, né? Exato. Eu não mexia com isso. E ela, até no livro que saiu recentemente dela, fala isso, exatamente essa matéria. Foi uma matéria que foi muito interessante, porque a gente conviveu com eles aqui uns dois dias aqui, não só na casa deles, onde é que eles estavam, como também na relação com os meninos do teatro que eles estavam. E eu conto bem a peça que eles estavam montando, que era bem também, bem política, né? Exato. Já tinha uma crítica, um questionamento social muito forte. E na realidade, quer dizer, o problema deles já era, foi político também, muito menos, eles ficaram inventando coisa de maconha, não sei o que e tal, mas na realidade era, a liberdade incomodava, né? É, a questão da droga foi justificativa só, né? É, foi muito complicado. Fernando, eu queria aproveitar para inserir um outro tema aqui com a gente, para ouvir sua opinião sobre uma outra questão, você poderia sortear? Eu sortei. Um pedaço aí, vamos ver. Educação. Muito bom. E aí, que avaliação você faz? O que você acha que é a deficiência da nossa educação hoje? Não, acho que ela é deficiente já há muito tempo, isso, quer dizer, o Anísio Teixeira, que é um grande educador baiano, tem gravação dele em 1920 e poucos, na década de 20, falando que o problema do Brasil é a educação, quer dizer, você tem que educar o povo para o país andar para frente. Muito tempo depois, outros falaram isso, e fala-se muito, mas avança-se muito pouco, né? Na realidade, o que acontece num país em que a maioria da população não tem uma boa educação, educação básica, muito forte, é que pesa muito um país grande como esse ter um povo tão mal educado mesmo, mal educado, então, assim, a educação é uma coisa básica, quer dizer, sem educação o Brasil, quer dizer, ele vai andar, mas ele não vai andar com a velocidade que ele deveria andar para satisfazer, exatamente para crescer e para distribuir melhor, né? Quer dizer, eu dou o exemplo do negócio da educação, esse é o caso do meu pai, que teve 10 filhos, né? Muita gente. Na verdade, foi 11, mas a última morreu, né? Mas é, 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 é o seguinte, ele era o juiz do interior, rodando, tal, rodou Minas Gerais inteiro, o salário de juiz na época era muito ruim, muito fraco, atrasava salário, que era um negócio danado, ficava dois, três meses para receber, mas é o seguinte, o que ele deu? Eu vou ter 10 filhos, mas ele, ele, é, todo mundo foi educado, primeiro, nos escola pública e quando alguns, quando foi necessário e escola particular alguns, mas assim, o que que aconteceu? Aconteceu que os 10, quer dizer, a situação dele era muito complicada, né? Quer dizer, a gente vivia negócio de caderneta, não sei o que e tal, quer dizer, eu imagino como é que ele fazia para pagar as coisas, para pôr arroz, feijão e carne na mesa e ainda educar, né? Mas só que tem que o resultado disso é que as 10 pessoas que saíram daquela mesa, daquela casa, por educação, elas cresceram na vida, porque é a maior fortuna que você pode ter, educação, a grande riqueza, tesouro para você conquistar coisa na vida é educação. Aí acabou tendo realmente esse grande referencial. Você procura seguir essa mesma linha, né? Você que também procura... É lógico, quer dizer, primeiro que na minha casa também, quando eu casei e tive filhos, é a mesma coisa, né? Isso aí é a base de tudo, então, o Brasil, quer dizer, o discurso da importância da educação, ele está sempre presente, mas a prática, ela não é bem, não acontece, não. Eu questiono, inclusive, sobre essa questão dos seus filhos, porque as pessoas falam que o momento é outro, né? A vida é outro, realmente é, a sociedade mudou demais, mas esses princípios, né? Eu acho que não dependem dessa mudança social. Não dependem, não, princípio, exatamente. Isso para você não mudou nada. Não mudou nada, quer dizer, continua a mesma coisa. Essa coisa, por exemplo, o pessoal está passando de miséria, tal, então dá moço à família. Tudo bem, pode, enquanto a pessoa está precisando de necessidade, você dá, mas se você não der uma obrigação, quase uma obrigação de impor, assim, que todo mundo ali tem que estudar, o cara não sai dali nunca. O auxílio que é dado, que é justo, que não deve deixar ninguém morrer de fome, ele fica uma coisa inócua, se ele não tira os meninos que estão vindo dessas famílias, a juventude, se não colocar isso na escola para eles aprenderem e andar com as próprias pernas. É, e aí não adianta, né? Isso é só a cultura que vai dar realmente. Você estudou basicamente no direito, você teve outros cursos também? Não, de faculdade foi só, mas eu sempre fui interessado com tudo, né? Li muito, leio, né? Isso faz toda a diferença. Ok, Fernando, a gente vai dar mais uma pequena pausa e voltamos daqui a pouquinho com o Trocando Ideia. Estamos de volta com o Trocando Ideia, recebendo hoje Fernando Brandt. Fernando, uma das questões que você sempre esteve envolvido, né? É a questão do direito autoral, da União Brasileira dos Compositores, né? Que pé que a gente tem hoje as discussões, inclusive com essas novas tecnologias, para garantir realmente o reconhecimento dos nossos compositores? No caso das novas tecnologias, eu participo de congressos fora do Brasil há muito tempo. E essa coisa que eu sinto e que é o que está, eu acho que caminha isso, a gente está numa fase de transição. Agora, uma fase de transição que essa preocupação, a primeira vez que eu vi falar em direitos, mundo digital, na tecnologia, foi em 96 em Sevilha. Mas a gente está numa fase de transição e ainda é ter esse uso sem controle e tal, mas esse controle vai chegar. E vai chegar de uma maneira que vai ser bom para os autores e vai ser bom para os consumidores, porque quando eles for pagar alguma coisa, vão pagar uma mixaria, porque na realidade não vai ter intermediário, não vai ter capa de indício, o cara vai puxar as músicas lá e tal. Mas na realidade, o direito autoral é um direito humano, é um direito que faz parte da pessoa e sem ele ser respeitado, o autor vai deixar de criar, porque na realidade para o processo. É esse de ter arte, né? Não, não existe, quer dizer, exatamente. É um ciclo que começa, no caso da música, começa com o autor fazendo a canção, a canção move o mundo, entende? Então, assim, agora essa canção tem que ser remunerada. Como vai ser, aí tem que chegar o tempo. Então, assim, eu sou contra esse negócio, vai prender, não sei o que, não é isso não. Eu acho que a gente está numa fase de transição que não vai chegar num ponto, porque na realidade a gente não está precisando nem de mudar a lei nem nada. A lei está ótima. É, só tem que aplicar a lei. Não, a tecnologia que está criando essas possibilidades para todo mundo usar, ela está criando e vai criar, ela mesma, a tecnologia, uma maneira de controle correto, justo e bom para todos. Muito bom. Antes da gente terminar, o programa está quase chegando ao fim, mas eu queria falar do seu lado escritor, né? Porque você tem ali o lado jornalista, o lado compositor, que você falou que são mais sintéticos, né? Aí você resolve ser lá o escritor do Clube dos Gambás, né? Que é muito interessante. E também do Chico Caminhador. Como que é essa história de partir para uma linha mais densa, talvez? É, vou acontecer. Isso foi normal? Não, é, acontece normal. Porque aí me chamaram para escrever Crônica do Estado de Minas. Aí eu topei... Você escreve semanalmente? Semanalmente. Tanto que, na realidade, depois do Clube dos Gambás, eu acho que já tenho material para três livros. Eu tenho que até procurar um editor aí, porque eu acho que é bom que deve ser selecionando ali e tal. Mas mesmo, você vê que a minha crônica, a minha crônica tem 40 linhas, mais ou menos. Não foge muito disso, não. Eu tento pegar um assunto e falar tudo o que eu acho sobre ele num espaço... Não julgar muito a palavra fora, não. Acho que a palavra é uma coisa muito importante para a gente usá-la assim, desavisadamente, né? E no caso do Clube do Chico Caminhador, foi uma proposta da Ana Raquel, que saiu fotografando as margens de São Francisco, em cima da fotografia fez umas aquarelas, não sei o que e tal, e aí me mandou e aí eu fiz os textos. Sim. Que eu já tinha uma letra de música que eu tinha feito, estava vindo para o Chico Caminhador, já existia uma música, e através daí eu fiz, né? Então, as coisas vão acontecendo e aí, se eu estiver disposto, eu faço, né? Eu queria, inclusive, só que você explicasse essa questão do Clube dos Gambás, né? Porque você fala dessa questão de como as pessoas se encontram, né? É. Isso é uma coisa que falava muito um amigo fraterno, que morreu, infelizmente, há uns três anos, quatro anos, o Veveco, que era um cara agregador, arquiteto, tal, maravilhoso, e que ele dizia isso, que um gambá cheia o outro, igual as mães da gente falavam, mas só tem que ir num outro sentido. O sentido é o seguinte, qualquer lugar que você vai, no mundo ou mesmo no país, você acaba, você fica um tempo, você acaba encontrando o tipo de pessoa que tem a ver com você, você acaba se enturmando. Quer dizer, a gente tem turma no mundo inteiro. Então, existe o Clube dos Gambás, que é um clube maravilhoso, que não cobra mensalidade, não tem carteira, não tem burocracia nenhuma. Você chega num lugar, fica um tempo, de repente você está enturmado e enclobado, né? As afinidades dão o cheiro para esses gambás, né? Exatamente. Com certeza. Fernando, grande prazer receber você aqui com a gente. Está joia, muito bom. E que você continue encontrando outros gambás aí nessa música, né? Formando essa maravilha de repertório que você traz para a gente sempre. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado. Trocando ideia, fico por aqui. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.